O Superior Tribunal de Justiça julgou hoje a possibilidade de prisão de um desembargador de Mato Grosso investigado pela Polícia Federal. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, William. Boa noite a todos. O desembargador Evandro Stable do Tribunal de Justiça do Mato Grosso foi condenado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça a seis anos de prisão em regime fechado pelo crime de corrupção passiva por venda de sentença. É a primeira hipótese concreta no STJ a discutir a aplicação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que o mandato de prisão pode ser expedido após a condenação por tribunal colegiado, mesmo cabendo recurso aos tribunais superiores. A votação foi suspensa por um pedido de vista da ministra Laurita Vaz. Segundo ela, é o primeiro caso e por isso necessário refletir melhor a respeito de como se daria a execução provisória da pena. Com o pedido de vista, a ministra tem prazo regimental de 60 dias prorrogáveis por mais 30 para devolver o processo para que a Corte Especial retome a votação da questão de ordem. William. Obrigado, Gabriela. Legenda Adriana Zanotto